Aqui, olha. Vamos ver as cores. Vamos ver as cores. Que cor é essa? Verde. Vermelho. Azul. Marrom. Preto. Cinza. Roxo. Verde. Verde. Branco. Amarelo. Laranja. De novo. Que cor é essa? Verde. Vermelho. 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 E essa? Azul. Azul. Rojo. Cinza. Preto. Marrom. Verde. Branco. Amarelo. Laranja. De novo. Esse aqui. Cinza. Cinza. Saúde. Cinza. Preto. Aqui. Preto. Vermelho. Marrom. Marrom. Preto. Preto. Cinza. Cinza. Roxo. Roxo. Azul. Azul. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Branco. Branco. Amarelo. Laranja. Verde. Verde. Muito bem. E aqui. E aqui. Vamos ver o que tem aqui. Aqui. Caranguejo. Girafa. Girafa. Tubarão. Tubarão. Baleia. Baleia. Crocodilo. Tadito. Aqui. Urso. Urso. Pinguim. Elefante. Avestruz. Zebra. Zebra. Vaca. Vaca. Ovelha. 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 Pato. 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 Como é que faz o pato? Porco 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 Como faz o porco? Gato O coelho E o coelho? Olha aqui o louro E esse? É o gato E esse? E aqui de novo Que cor é essa? Que cor é essa? Agora vamos